Opa, vamos lá no nosso cooler aqui ó, ventoinha né, ele é robusta, é toda feita em alumínio, carcaça de alumínio, e é mais resistente a alta temperatura aqui, tipo de um ABS aqui, tá preto, mas é alta temperatura, e aqui vai o diagrama dela de instalação né, ó, você vai crucificar o vermelho com azul e o verde com preto, ligar cada um no 110, um no TR e um na fase tá, e pra 220 você vai crucificar lá o azul com o verde, e ligar lá em cada fase o vermelho e o preto, tá bom, deixa o ver ficar melhor aqui, ajustar o foco aqui, senão a gente tá brigando com o foco aqui, isso aí né ó, vermelho com o azul e o verde com o preto, aliás perdão, vai crucificar o azul com o verde e ligar o vermelho e o preto na fase, você vai ter 220, ele vai crucificar aqui ó, o vermelho com o azul e o verde com o preto, ele vai no 110, tá, e lá vem aqui também o diagrama impresso aqui pra gente não confundir né, deixa eu só dar mais um giro aqui, opa, agora acertei, pera aí, aqui ó, vem o diagrama do fluxo do vento e o sentido de rotação, então o fluxo de ar né ó, vai nesse sentido e a rotação anti-horário, tá bom, e aqui os diagramas dela, aqui as especificações técnicas dela né, tá aberta de cabeça pra baixo aqui, deixa eu vir aqui, aqui vem as dimensões ó, ela tem 120 de largura pro 120 de altura e 38 milímetros de profundidade, aí tem o diagrama de fluxo de ar, tudo e os dados técnicos dela aqui, tá bom, ela suporta aqui em média aqui de 30 mil a 50 mil horas de uso e a versão com rolamento, tá bom, aventureira de alta qualidade aqui, alta durabilidade aqui, e eu fiz uma configuração pra gente entender aqui né, praticamente o motor consiste de dois transformadores né, você liga um em cada, pega e liga esse no 110 em paralelo com esse 110, ou você curta o circuito ele no meio aqui e vai ligar ele 220, que é esse mesmo diagrama que tá aqui tá, e já fiz uma configuração ó, desse 120 e desse aqui em 110, só pra gente ver a rotação, vou ligar ó, vai acender um ledzinho vermelho e já vai dar o start nos motores aqui ó, aqui ó, a gente pode ver que a configuração 110 ela gira aqui em alto giro né ó, próximo de 30, aliás, 3 mil RPM, igual essa aqui só gera uma brisa né, vamos colocar um ventinho aqui pra gente ver aqui ó, ó o fluxo de ar aqui dela né ó, e aqui é o fluxo de ar dessa configuração 220 ó, é praticamente só uma brisazinho né ó, e aqui ó, e aqui não ó, com ventania boa, na folha aqui, e é isso aí gente, produto de alta qualidade, aqui eu vou deixar o link aqui pra compra aqui, e por favor inscreva-se no nosso canal aqui, somos uma empresa de engenharia, muito obrigado pelos nossos vídeos aí, perder um pouquinho do seu tempo aqui, produto de alta qualidade. E aí 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 Obrigado.